É C verschosto de 1978! Oi! Que do PEC deveria! É muito esse aí É muito esse aí É tudo esse aí É muito esse aí Via de novice Segura, Segura, Segura! Igui! Segura aí, Segura aí, Segura aí Segure aí Segure aí Segure aí Segure aí Baixa na palma da mão Na palma da mão Baixa na palma da mão Dale connections Na palma da mão Leave a foto, leave a foto